Pessoal, olha onde que está o Hilário Aventureiro. Estou vendo cerveja bruxa por aqui, pessoal. Está amarrado. E a gente resolveu não tirar, resolveu saber o que era e acabou abandonando. Mas foi aqui, meu amor. Foi aqui. Vamos ver se está aqui ainda. Deixa quieta aí. Olha aí, pessoal. É ali, ó. Aqui, meu amor. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Mesmo sinal, está aí embaixo. Aqui está a ponta do negócio. Aqui, meu amor. A ponta está aqui. Ele resolveu deixar aquele dia lá e puma mais para cima ali. Para tentar achar a ruína da cara da bruxa. Ai, pessoal. Nós achamos um túmulo, né, amor? Um túmulo. E... Nós achamos bastante boneco de bruxa, ó. Isso aqui é cerâmica, né, amor? Isso é. Bonito essa cerâmica. Tem o ouro aqui? Não. Não. E... Olha lá, pessoal. Aí, nós tinha resolvido voltar aqui para... O que nós conseguimos resgatar aqui, ó. Nós já deixamos um abração lá para o seu Carlos Maia. Para o seu futurismo. Para toda a família do Carlos Maia. Para a mãezinha dele. Feliz dia das mães, né? Eu estou aí já trabalhando com o papai do céu, mas... Vamos amar nossa mãe cada dia a mais que vale a pena, né, mãe? Vale. Ai. Tem que amar a mamãe. Tem que tratar com muito carinho. Um abração lá para a Fisca na Terra. Um abração para a Eli. Para Quero Aprender. T.M. Jota. Os canais aí maravilhosos aí, Quero Aprender. Pessoal se inscrever, dá uma foto, porque o pessoal também merece. Espere o coração. Para Eli. Para Eli, para Cláudio. Para todo o pessoal do civilismo geral. E bem, já deixamos também. Um abração para a Grace Brito. Um do meu coração. Obrigada. Fiquei aqui. O número é aqui, né mãe? Vamos ver para ficar aqui. Olha... Começou bem... Ai, pessoal. Olha... Não é fácil essa vida de cameraman. com licença e a casa da bruxa era aqui pra baixo e cadê amor não tem mais nada aí e agora a gente vai descer aqui pra baixo pessoal a minha esposa é minha brava comigo né vamos o que o padrão vem pra cá, deu um trabalho desgramado amor, vamos desistir pessoal vocês não podem desistir não aqui nós mostramos aqui o post não tem o post e se a caminhada é porque o meu marido ele é muito insistente mas pessoal, a gente está desde as nove horas da manhã tentando sair de casa pra poder vir gravar esse vídeo é mentira amor, estou brincando eu só fiz uma brincadeira com você ai eu vi a brincadeira olé desde as nove pessoal da manhã tentando sair agora é duas horas da tarde agora que a gente conseguiu chegar mas o que ela tem aqui é coisa guardada aqui né amor é olha pra vocês verem aí já tem muita coisa guardada ali ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo mostra a pá amor tá até aqui a etiqueta pessoal até a pá sumiu sumiu que ninguém sabe onde foi parar tava dentro do carro e diz que ela tinha muitos bens né amor diz que ela guardava muitas coisinhas dela por aí escondia, enterrava aí com suas ordenanças, sei lá e aqui é bem mal assombrado e a gente resolveu vir mais uma vez e isso foi preciso em duas né amor e ela sai daqui quando a gente resgatar algo do local você está com coragem amor? olha esse cachorro de pico coragem eu não sei mas que eu estou com o facão eu estou e não vida mas é isso aí pessoal olha lá pessoal vocês iam usar bem sinistro eipa e eu vim e desde já aí agradecer do fundo do coração aí a todas as mamães do Brasil aí principalmente a minha esposa e a minha mãe querida que já está morando no céu obrigada amor a dona Bastiana a mãe do Caio Maia a mãe de todos os decoturismos de todo mundo aí em geral a gente vai dizer que o turismo a gente vai dar o olhom pra tudo eu acho que é o tio antigo né A gente olha pra cima e pra baixo Estou já deixando aí Abração aí pra todo mundo aí Que o Pai do Senhor os abençoe e ilumine Um abração pra Pai e filho E pro litoral Que o Pai do Senhor os abençoe a cada um de vocês E que vocês cresçam Com fé Sem pisar em ninguém É assim que é a vida gente Quem muito pisa um dia pode ser pisado A humildade tem que prevalecer No coração da humanidade Beijo meu amor, te amo Quer me dar um beijinho? Você não me beijou hoje muito Dona Maria Madalena Beijo, um abraço no coração Feliz dia das mães Dona Maria da Luz Machado Um beijo, um abraço no teu coração Feliz dia das mães, obrigado pelo carinho E pra todas as mamães aí pessoal Um canalzinho aqui pessoal Uma roupa velha Vamos retirar da natureza Com licença aí E é isso aí pessoal Achando alguma coisa aí A gente chama vocês Oi Vai mais um pano aqui amor Retirar da natureza hein amor Sim Mais um pano Retirar da natureza Não, não tem aqui meu amor Vamos ver o que é minha vida Vamos E o que é que é isso aqui Cabeça no dragão amor Parece um pato Não é um dragão não Não é um dragão Pesado né Uns 30 quilos né Pesado Olha pessoal Eu só entrei minha vida Queria ter mais né Hum Olha pessoal Olha Não vou lá pessoal Passar por aqui Passar por aqui É Vamos começar Essa pano de trabalho Olha o que é isso aqui Muito Tem que tirar Muito Olha Esse é um buraco né amor Muito abaixado Ó Não vai ter abaixado Tem que promete viu amor Promete Olha aqui o arame Já vi aqui ó Arame boa seca Olha a senhora Lá também está desbarrancada Amor Ó Olha esse buracão aqui amor Meu Deus É Isso é um túmulo Não é né amor Tem lixo Está dentro Ó Opa 18 aqui amor É eu Será minha vida Eu sou uma joia Ah mas parou de apitar Por que Ai vida do céu Tá bom amor Olha lá Já cheira É isso aqui que dá É isso aqui mesmo Tá com meio por cima Achou e perdeu Cadê que não estou vendo Olha Traço mais Cabeçudo É um anel né amor Querendo Tem um buraco Não vamos entrar aqui Porque eu tenho medo De uma foto Antiga deles Aí ó Ó Ó Vem entrei Olha lá Ó Uma latinha Vem meu amor Uhum Só latinha mesmo E plástico Tem que limpar Meu amor Ô vida Você não sabe da maior Hum A melhor do que eu Vem meu amor Ai que susto Eu não vou por aí não Vamos vir por aqui né pessoal Ai Minhas armas Do padrinciço Pessoal Que isso aqui tem arame Ai Pessoal Olha lá onde ele tá Ele sai cortando Os matos Tudo Faz isso aí pessoal Tô indo Muito carrapicho Pessoal Tem aqui Eu não sei o que era Isso aqui Muito bilhado Um buraco velho Antigo Olha o que você vê Que é bom Tipo uma casa Por dentro da Da árvore Não sei Tá vendo Acho que é uma dele de casa Não é Olha lá pessoal Será que a ruína da bruxa Era na árvore Olha lá pessoal Onde que era A casa da bruxa Não E olhem Para vocês Verem o cenário Dela O cenário Da casa Meu Deus Que me deu medo Amor Eu vim daí Aqui Caçando as coisas Com a parede ligada Ah Tô te falando Eu sou fenomenal Vou ter que mortar Olha o tamanho do buraco Aqui pessoal Alguma coisa É pessoal O relógio de luz Era mais ali em cima Tem que ter que ver Alguma coisa E tá batendo quanto? Vinte e um. Vamos ver se é ferro, amor. Alguma coisa aqui, vamos ver. Eu sou teimoso. Né? É. Você ligou pra mãe? Não pode até confundir. E aí, amor? Encantou? Estou falando que encantou? Ainda tá aí? Tá. Aqui, ó. Pessoal, eu tô abismada. A casa da bruxa era em cima da árvore. É que tem, mano? Aqui é pó de ouro? Aqui é morel. Não importa. Estranho, amor. Tem muito caixão por aqui, né? Deus me livre. É verdade mesmo. Tem muito fundo, tem buraco. Ou pra bater alguma coisa. Pedra, será? Não. Não é pedra? Não. Bater o oco? Não. Não. Não, não é que parece. Não, não é que parece. Meu Deus, pessoal. Vai dar um medo, né? Meu Deus. Não, pessoal. Cortar um pouquinho, amor. Eu vou tirar. A gente chama moeiras que não tinha tirado. Não aguenta por muito tempo, né? É isso aí, pessoal. Na hora que eu conseguir tirar aqui, né? Já chamo vocês. Ó, pessoal. Aqui tá o nosso achado aqui, ó. Não tem como tirar. A vontade é grande, mas se eu tirar esse achado aqui, ó. Eu vou ter que cavucar até Curitiba. E aqui até a barragem Piracuara 1. Lá na serra. Provavelmente esse aqui, ó. Era um antigo... Deve ser, né, amor? Uma antiga rede de água que levava água pro pessoal em Curitiba, né? É. Que pelo jeito aqui é um cano, ó. Um pedaço de cano muito antigo enterrado na natureza aí. Talvez a gente possa estar enganado. Então esse aqui nós vamos deixar aqui, né, amor? É isso. Não tem como levar, né, pessoal? Não tem como tirar, né? Então... Que a natureza também conta e preste conta, né? Conta pra nossa valetão aqui. Mais um objeto local aí, pessoal. Já não consegui... Olha, pessoal. Tirar. É o segundo aqui, amor. Que é benzido. Não pode. Não tem o que fazer, ó. Vamos tampar o buraco aí. E não vamos nem... Já sabe o que que é. Que não tem como. É um pedaço de cano... De ferro fundida debaixo da terra. Por isso que eu parei de bater o vídeo, ó. 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 Entendeu? Ó. Vamos nessa, meu amor? Bora lá. Tá ligado o aparelho, né? Tá. 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 Tem aquele finalzinho de 35, né, amor? Hum. Ó. Ferrozinho, ó. Ferrozinho, ó. Ferrozinho, ó. Ferrozinho, menos cinco. Ferrozinho pequeno. Curiando bastante. Não compensa cavar, né, amor? Uhum. Ferrozinho. 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 com licença e acho que é isso aí é uma chave e isso aqui é uma pedra acho que é uma pedra, então o presente é seu, é um troço cabuloso, não sei o que é, o que ele está fazendo aqui, aqui não tem nada, é só ele mesmo e por que ele está com essa chave no braço, é isso aí pessoal amor, coloca ele no canto para mim, fazendo favor, gostou do achado amor, tremedonho, olha esse neuzinho aqui, para onde amor, põe ali olha a matrícula, não sei o que ele está achando, deu, o outro buracinho igual lá, sabe que é feio também, olha, faz sentido, igual lá, mesma coisa, sabe que é ficando de ferro, né gente, a mulher aí era terrível no trabalho, a bruxa aqui? é, tá bem, olha, insira aí, olha tem ali a relação de coisa aí, faz um pouquinho, mano, faz um pouquinho, mano, eu estou vendo gente andando, eu estou vendo vultos, mas eu estou vendo alguma coisa, está vendo? creda amor, que medo, olha amor, pessoal, eu vi duas sombras aqui em cima, tá amor, olha, está vendo aqui, com licença, mil vezes, com licença aí, que o papai nos abençoe, olha amor, olha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pessoal, conseguimos resgatar, não sei o que é, amor, tem coisa aqui dentro, vamos tirar daqui, vamos tirar daqui, vamos tirar daqui, abre aí para nós ver, abre para nós ver, que grande já sai daqui, olha lá, meu Deus, que coisas lindas, vamos tirar daqui para aí para eu poder mostrar, para que não está legal, vamos lá para baixo então, isso aí pessoal, está na minha mão, peraí pessoal, já chamo vocês, bom, é isso aí pessoal, graças a Deus aí, tudo bem que neve aqui, não é uma susto, né amor, o lugar aqui é bem tenso, ó, reparei a primeira vez, aquele baita, aquele pedaço de ferro, um cano, não sei o que aqui lá, né, e depois achei, olha, essa, o que é isso aqui, olha o tamanho da bolota, dá três quilos só de bolota, né, achei essa cobrinha também, e essa chave, e esse anel aqui, ó, esquisito, né amor, tipo uma cobra, assim, de uma caveira, né, que estava junto com esse bicho feio aí, e, e ele, como eu acho que ele estava cuidando, nós passei uma água, demos uma limpada mais ou menos, mas mesmo assim, ainda não ficou bom, ó, para vocês verem aqui, olha o tamanho dessa coruja aqui, ó, que é uma coruja, né amor, é, é, e essa peça aqui amor, que não é crua, ó, que, nossa dinha, essa peça bonita, ó, tipo folhas, né, muito bonita essa peça aqui, ó, aí achei, amor, esse aqui é um anel, ó, ó, esquisito, né, aí essa pedra lá, bonita aqui, parece que é prata amor, esse anelzinho aqui, nossa senhora, olha só, olha amor, peso isso aqui, olha só o anel aqui, olha só, o outro anel aqui, ó, muito anel, ó, nossa senhora, que anel, vida, amor, tem que avaliar essa corrente, tem, né vida, olha esses anel aqui de pedra roxa, pedra, pedra preta, né, muito anel, isso aqui eu não sei o que é isso aqui, amor, ó, tipo um pêndulo, né, de equilíbrio da terra, hum, o que que é isso aqui, amor, ó, como bruxo tinha que ser bruxo, acho que tem que ter um gato, né amor, isso aqui é um gato, óbvio, você vê o gato, não, é um gato bonito, e material bom, ela que dá licença pra nós, não, outra peça, ali, com o pé da preta dentro, olha, isso aqui é melhor medo, isso aqui é uma cobra, e o material bonito, hein, tá aí, ó, amarelinho, tem que avaliar o material, pesado, pega o pé docebo desse aqui, amor, deixa eu só tentar mostrar pro pessoal aqui, a qualidade, é, tem que avaliar mesmo, tem que avaliar, o bichinho aqui, nossa, amor, pesado, né, hum, ó, aqui, outra pedra mística aqui, essa aqui é pedra mística, né mãe, essa é, outra pedra mística aqui, ó, ó, outra pedra mística, mais anel, amor, ó, outro anel com símbolo esquisito, ó, esse aqui é anel antigo, ó, esse aqui, os dois olhos vermelhos, querendo assustar eu, uma coruja, pessoal, esse aqui eu acho que ela usava pra furar as coelhas, pra sangrar, porque é o tamanho da ponta desse bicho aqui, amor, não é verdade mesmo, tirar sangue, nem põe no dedo, esse troço de, pessoal, não sei, tá põe no dedo, meu amor, eu coloquei pra mostrar aqui, meu, você é doido, ó, outra anel de pedra preta, amor, nossa, isso é pedra mesmo, pessoal, mais sintética, ó, outra coruja, minha vida, tá aqui, outra corujinha, e mais uma pecinha aqui dentro, nossa, conta anel tinha aqui dentro, terra, olha o aparelho, olha que baúzinho bonitinho, lindo, baúzinho, e esse aqui, eu mostrei, amarelinho também, tá vendo, meu amor, olha o tijolo, olha o zóio da bruxa aqui, esse aqui tem que avaliar, tem que avaliar, né amor, olha só os nossos achados aí, né, eu não sei se a gente consegue voltar mais vezes aqui, né amor, porque disse que aqui tinha muita coisa que ela guardava aí, né, guardou muita coisa aí, mas aqui é o lugar, tudo bem que não é ver aqui, não é, escuta a voz, não é, escuta a paz, não é, não é, não é, não é, cai, se assusta, alguma coisa acontece, dá errado, eu largo a mulher para trás, ó, estou brincando, não vou deixar a minha mulher para trás não, falou? É isso aí pessoal, que o papai do céu abençoe a cada um onde está, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém, ali está o túmulo, aí com os mortos, descansa em paz, e feliz dia das mães, o papai do céu abençoe a cada uma mãe que há nesse mundo, há bastante coisa vida, amém, pessoal, fiquem com Deus, beijos, abraços no coração de vocês, olha aí amor,